Voz sem coral, é só uma vez, a minha vez, de fazer o solo final. Eu entro aqui, eu entro em mim, voz principal. Solente, solente, e agora eu perdoe o rei, anunciando sem dó, sou eu e só. E assim eu refez o meu caminho, com voz e com muita emoção. O coro virtuou, eu troquei, coro em coroção, eu não. Ninguém sonhou, sofreu, chorou, pode fazer de uma só voz um chão. Pode não ser um mega show, um festival com multidões, mas quem chorou, já tem na voz um chão. E assim eu refez o meu caminho. E assim eu refez o meu caminho, com voz e com muita emoção. O coro virtuou, eu troquei, coro em coroção, eu não. E quem sonhou, sofreu, chorou, pode fazer de uma só voz um chão. Pode não ser um mega show, um festival com multidões, mas quem chorou, já tem na voz um chão. E assim eu refez o meu caminho.